Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego e sejam todos vindo para mais um vídeo aqui no canal e seguinte galera no vídeo, estamos aqui na nossa Amazônia, na galera aqui no Amazon Acesso, aquele jogo que vocês tanto adoram e dessa vez estamos jogando aqui de caimã espetacular rapaziada, eu estou junto com o Lucas, vamos fazer uma duplinha aqui né Lucas, dar um salve para a rapaziada, é isso aí mano, e olha só gente, a gente conseguiu aqui as duas skins raras aqui né Lucas, estão aqui com a albina e com a melanística né, que é essa pretinha que vocês estão vendo toda escurinha bonitinha aqui né, e tem essa albina né, toda branquinha que tem a parte de baixo, que é meio amarelada né Lucas, é um amarelo aqui embaixo, deve ser né, meio amarelada aqui embaixo né, e tem o olho vermelho né galera, então a gente tem o nosso caimã espetacular né, que é o médio né, o jacaré mediano aí, né, que não é o gigante né, o leão médio né, da progressão né, e a gente tem as duas skins raras aí né, então graças ao Lucas aí né, a gente está fazendo uma duplinha, e galera então basicamente tem uma chance né, de você conseguir essas duas skins aqui maravilhosas do caimã espetacular né, então né Lucas, é basicamente, você tem uma chance de uma a 500 de conseguir essas duas skins, você pode conseguir tanto a albina quanto a melanística né rapaziada, tá, então vai estar aí na tela pra vocês né, vou achar uma listinha aí, vocês sempre postam, eu posto todos os vídeos aqui né, deixei na tela pra vocês, pra vocês estar dando um olhar, como é que funciona né, então, como lembrar né, se você for Roblox Premium ou comprar Game Press também, aumenta a chance de conseguir essas duas skins maravilhosas do caimã né, aí médio né, que é esse caimã maravilhoso bonitinho aqui ó, bonitinho ele mano, então é isso né gente, bom, como vocês sabem né, a coloração não muda nada, continua no jacaré normal, não é coisa que muda a coloração né, então essas duas variações raras né, então galera, muito obrigado pelo apoio que vocês vim no canal, sério, muita gente tá gostando dessa série aqui né, do Amazon e por causa disso né, o Dono acabou liberando essas skins, obviamente galera que eu não consegui, eu provavelmente conseguiria ter essas duas skins normalmente né, porém demorar muito, leva pelo menos sei lá, talvez um mês, não sei né Lucas, talvez uns meses aí pra conseguir realmente todas as skins raras né, mas graças ao Dono ele acabou aí me dando aí pra me gravar pra mostrar pra vocês em vídeo né, essas duas skins, então galera, eu consigo aqui, faço um mês, né, realmente mostrar pra vocês, então galera, lembrando pra você conseguir na raça mesmo tá, é, apenas conseguindo aí né, juntando o pano né, basicamente normal, você vai jogar normal né, de caimã anão, quando você for tirar caimã pequenininho anãozinho né, que eu mostrei no vídeo passado, você upar ele de ponto, você apertar aqui na nossa árvore aqui ó, você vai porque do caimã pequenininho, você vai pro médio, aí você vai dar play com ele e tem uma chance muito rara de você realmente spawnar logo de primeira com albino ou com albino com a versão black né, então, a milanística né, então é, então, bem explicadinho pra vocês tá, e agora Lucas, vamos tentar fazer alguma coisa aí mano, vamos tentar uma sobrevivência, o que a gente vai fazer mano, a gente tá nesse lago aqui rapaziada, eu recomendo muito demais se vocês estarem nesse lago aqui, é o lago arco-íris, eu gosto muito desse lago aqui, por causa que ele é um lago, até que, assim, eu não vou dizer que ele é 100% seguro né, porque tem uns perigos aqui na água, mas, mas, na maioria das vezes, esse lago ele é bem vazio, então é muito bom você tá farmando aí né, você tá juntando pontos com peixe, vou apertar aqui ó, vou ver pra ativar pra vocês, tem muito peixe nesse lago, acabou de chover aqui no jogo e não vai ter tanto peixe né, mas, ô Lucas, vamos pro perigo né, eu tô dando até ponto aqui gente, mas no caso, eu já tenho, nossa, 230 pontos, isso é bom hein, o bom galera é de juntar bastante ponta né, porque eu já tenho caimã, vocês podem ver aqui ó, pra mostrar pra vocês, eu tenho caimã gigante já ó, não consigo dar upgrade, mas se eu morrer agora, como eu tenho tanto ponto acumulado, que é uma chance de eu voltar ainda com esse jacarezão aqui né, antes de começar aqui o vídeo, o Lucas acabou morrendo, parece uma anaconda maldita e acabou matando o Lucas, ela tentou me matar também, mas eu, eu dei duas mordineadas no seu correndo né, e ela acabou escapando né, só que ela só fala, não vai pegar né Lucas, não vai pegar, seja anaconda, o bom que o jacaré aqui médio né, o espetacular, ou o jacaré de óculos, é isso que ele chama aí gente, e eu vou chamar de caimã médio, sei lá, eu acabei de inventar esse nome né, eu sei que não existe, mas, vou chamar de caimã médio mesmo né, não sei se tá errado, eu tô errado né, mas deve ser isso aí, mas bom gente, vamos lá, vamos pro lago, é, tô errado, vamos pro lago Oeste gente, que lá a gente, você tá legal né, eu gosto muito daquela, daquela porta, não é que eu gosto né, ali é pra criar o caos né, o Lucas, a gente tá em duplinha, ou o Lucas, inclusive né, esse jacaré aqui de frente do caimã, não, ele, ele não é solitário né, porque a gente tá em pé aqui, dá pra funcionar mais alguém, oxe, os caras são peixes aí mano, tem uma barulheira, olha meu Deus, tá atacando aí, então bora família, vambora, a gente tá procurando alguma coisa, vamos ver o que a gente encontra por aqui nesse lagão, tem bastante peixe, eu vou aproveitar com esses peixinhos, o bom caminhão aqui no jogo né, então acho que é o mais fácil da gente conseguir ver, olha só, hum, tinha, a gente um pouco, uh, acho que eu tô vindo cobra aí Lucas, será que é cobra ou outro caimã, mano, eu não sei agora, cobra, eu tô vindo onça, eu tô vindo onça Lucas, é melhor tá no outro lado do rio né, eu acho, tem que olhar nessas árvores galera, porque se tiver puma, onça, vai tá lascado fi, então, ah, tá, ah, murinou, ah lá gente, tem um murinocuzinho lá no outro lado mano, será que ele é amigável Lucas, Lucas, mas a gente tá na água rápido mano, será que ele é amigável ou ele vai querer matar a gente mano, eu não confio muito nele não né, mas, eu tô vindo um deus, oh, nossa, tá tendo, acho que tá tendo uma guerra ali Lucas, ó, cê tá vendo, vem cá descer Lucas, vai descer, vai descer, vem cá, vem cá, vem aqui, vem aqui, nossa gente, eu acho que o Lucas tá largado gente, ele tá teleportando, vem cá Lucas, vem cá bora, aqui me acompanha aqui, aí, nós é a dupla né, é tipo, olha lá, é, vamos só assistir Lucas, a gente chega perto, é uma onça, mano, a onça tá caçando, ó, olha o murinoco vindo, não, não, o que é isso, ele quer matar a gente, calma, eu desviei dele, desviei dele, corre Lucas, corre, meu deus, é, não ir pra terra não é, não é muito bom não, meu deus gente, mataram aqui, tadinho, do, 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 do caimã, mano, cara, que uma onça, uma onça tendo brigar, mano, e aí, ó, mano, o avião, se eu sei, estão fazendo matar a onça, gente, olhar, eu vou girar aqui, ó, Lucas, tá bem aí Lucas, cadê o urinoco, mano, cadê? Calma aí, está, está de bom, hein, eu vou girar aqui, ó, amiguinho, amiguinho, friend, friend, a gente fala pra você, a friend, Lucas, tem aquele amiguinho, eu não sei se ele é amiguinho, vou lá, ó, capivara, oi, olá, capivara é a nossa amiga, a capivara é a amiguinha, é verdade, a gente não sabe pra cá, né, Lucas, olha, 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 olha o que é isso que é isso que é essa de ouvido passado eu vou eu vou morder eu vou morder a pundinha eu vou morder a pundinha a gente tem que morder a pundinha a gente tem que morder a verdade que eu devo alimentar né louco a gente tem que respeitar né mas a gente também é nada caminho alimentar e pra caçar a gente eu vou eu vou ajudar a capivara não mate capivara gente vai morder o capivar nossa amiga aí o safado aí eu moro se lascou eu vou morder matei dá para comer um comidinha ok ok um pedaço sabe não o que é isso mas não 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 eu não sagrado não 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 só eu fugi eu fugi eu sou uma lenda a fugir eu fugi eu tô bom eu consegui escapar dele eu não consegui escapar dele Eu tenho que ir pra ele, Luca, eu tô ficando sem energia. Corre, Diego, corre! A gente tá vindo atrás de mim, Luca, se ele caiu! Luca, socorro! Eu tô indo pra pouca vida, gente, tô com 33, 34 de vida, meu Deus do céu! Luca, pra terra! Não dá pra ir pra terra, Luca, é muito bom na terra, Luca, é uma péssima ideia. Ele para de vir me atrás de mim, eu acho. Eu não sei se ele parou. Corra! Corra pela vida! Luca! Socorro! Corre! Eu tô fugindo, foge, vamos embora daqui, gente, é perigoso. Deixa pra lá, gente. Abortar a missão. O que é isso aí? Ah, um peixe elétrico. Eu não posso tacar ele não, Luca, eu tô com pouca vida, Luca. Eu tenho que descansar. Eu acho que você lembra porque... Luca, eu tô vindo! Corre! Eu tô com sua vida! Eu tô sem energia, eu tô sem energia, Luca, eu me lasquei. Me lasquei. Pelo amor deus, ele tá vindo atrás de mim. Agora cada um consiga, corre! Que cada um consiga, o que é, Luca? Mas ai, irmão, a gente tem que se ajudar. Luca do céu. Não tem água aqui, gente. Ele tá secando. Ele tá secando, Diego. Ele tá secando todo dia, corre! Eu tô sem energia, eu tô sem energia! Conseguinte, a gente vai acertar o meu... Vai, afunda! Vai, afunda! Ele tá vindo, Luca, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele não gosta da gente, Luca. Luca, a gente não precisa se camufar daqui. Vai, 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 vai. Nada rápido, Diego, nada rápido. A gente não consegue ver a gente, ó. A gente vê aqui, mano. Tô lá dando, tô lá dando. Ele pode cortar caminho, Luca. Ele esqueceu, ele pode andar na terra rápido. Sem energia, eu vou ter que descansar, gente. Meu Deus do céu, tá aparecendo aqui. A gente tem uma vantagem. Uma vantagem muito boa. A gente escapou, eu acho. Qual que é a vantagem a gente tem? Ele é muito mais pesado que a gente. Ou seja, ele quer ser muito mais rápido que a gente na terra. É verdade. Na água. É verdade. É verdade. O gasto tá meio energia, mano. Ele tem desespero, né, Lucas? É, gente. Vamos falar pra vocês, né? A gente é meio doido de noet, né? Mas não vão pra lá. Tem um inoco lá, mas não vão. Eles não vão pra lá, porque lá é perigone. Tem um grupo lá de jacaré gigante. Amor, meditinha. Se for chutar, esses eram os mesmos caras que estavam no vidro calando Nossa, ah, é verdade, pode ser os mesmos caras, é verdade Mas ô Lucas, eu não sei se você viu a galera do vídeo, viu aí, né gente A onça, o caimão, a onça conseguiu escapar do caimão Mas eu dei uma mordinha nela, na budinha dela, mas que ela morreu E eu matei, ó Será que a onça era amiga do caimão, do orinoco? Será que tá bravo que eu matei a onça, será? Não sei agora Eles mataram as capivaras, mas eles mataram a capivara, depenaram, todo mundo tava naquele lago lá O negócio foi louco ali, né Ai, ai Bom galera, voltei aqui, rapaziada, finalmente tá de dia aqui, gente E olha só, a gente tá numa cachoeira aqui, né galera Não vou deixar muito perto dela pra acabar matando a gente, né Mas, uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, né Dá pra fazer isso aqui, ó Ficar aqui só beirando de boa Olha só Tamo aqui, né gente Bom, a gente conseguiu escapar, né No caso eu consegui escapar A gente, né, na verdade O Lucas conseguiu escapar daquele maldito orinoco safado lá Vocês viram, eu matei muito, gente Eu não sei como, né Eu acho muito cagado Eu fiquei tão nervoso, mano Que eu apertei no verde, que eu tinha que conseguir escapar da boca do orinoco Provavelmente ele teria que matar o sucesso errado, né Mas a gente conseguiu escapar Tá de dia aqui, gente Não para de chover na Amazônia Não sei se é normal Tá tudo alagando ali, ó E... Peraí, essa cachorra aqui tá bem doida, né Talvez eu morro já Será que eu morro, Lucas? Tá bem perto dela Ó, o cara vai morrer lá, mano Olha só isso aqui, gente É uma queda, gente Ó lá, vai lá pra baixo, gente Meu Deus do céu O Lucas é doido Cara, eu morro aqui, gente É o fim do mundo ali, ó Pra baixo Calma, caiu ali já era, mano É morte, né Mas, bom, gente Eu tô aqui pra falar pra vocês, tá Pra conseguir Lembrando, né Pra conseguir essa skinzinha Ela é bem rara, tá Ela é uma sessão, né Eu vou até dar menu pra vocês Pô, meu Deus do céu Porque tudo é raro, hein Meu Deus do céu Socorro Aqui, ó Como é que eu faço pra voltar? Tá, ó Vou mostrar pra vocês Vou dar menu aqui Vou fechar o mapa Bom, galera Pra mostrar pra vocês São duas skins, né Bem raras aí Que vocês estavam conseguindo, né Tem uma chance de 1500 E... Foi bem divertido jogar com as duas, né Muito obrigado pelo dono aí Que, né Que deu essas skins pra mim Pro que você tá testando pra vocês aqui E ela era a sessão, tá, gente Então você vai aqui, né Ó, vocês acessam, né Você vem aqui Tem que esperar os 20 segundos, gente É meio demoradinho Mas já Só esperar um pouquinho Vai tá aqui, né No caso Infelizmente, né O caimã Ele não tem, né Ele só tem o pequenininho Mas não tem o médio, né No caso o caimã espetacular Não tem Na normal, né Pro grátis Só tem aqui Então, ó Já vai acabar aqui Vou mostrar pra vocês Olha só o espetáculo Você vem aqui, ó E tem as duas skins, né Então também tem a branca e a preta Ó, dá pra ele colocar a preta Que é uma coisa que eu tava usando, né Não muda nada, né Mas são duas skins bem raras Então, galera Pra tá conseguindo essas duas skins, né Você compra aí Eu recomendo demais Se você está realmente Comprar Game Pass Vale bastante a pena, né Você tem uma chance maior De conseguir essa skin aqui Ou aquela branca lá Como você precisa Albina Então é isso, né, gente Eu vou tá fazendo vídeo por aqui Tá, foi bem divertido Muito obrigado aí ao Lucas, né Que participou desse vídeo Entrou um outro ali também O Capivara Mas eu não consigo passar desse vídeo Infelizmente, né Mas foi bem, né, gente Então um grande abraço Fiquei bem, valeu Falou E fui Fiquei bem, valeu Fiquei bem, valeu